Música Você sabia que no Brasil vivem 60 milhões de crianças e adolescentes? Um a cada 10 brasileiros são bebês ou crianças de até 6 anos. E é nesse começo da vida, através da interação com outras crianças e adultos, que a criança desenvolve suas capacidades afetivas, psíquicas e sociais. É dever de todo prefeito estar comprometido com o Plano Municipal pela Primeira Infância, que foi determinado pelo Marco Legal da Primeira Infância e coloca em prática os direitos das crianças. Mas nem todos conhecem a importância desse plano pelas crianças da primeira infância. E muitas cidades brasileiras ainda não têm um. Se as crianças ainda não podem reconhecer e exigir esses direitos, cabe a nós, adultos, lutar por eles. Mas como saber se na sua cidade as crianças pequenas têm sido prioridade absoluta? Fique de olho. No seu município, os bebês e crianças têm direito a espaços públicos para brincar e conviver, além de ter acesso às manifestações artísticas de sua comunidade. Minha faceta! Todos eles têm direito a frequentar creches e pré-escolas com infraestrutura e proposta pedagógica adequadas. Os profissionais que atendem nossos pequenos cidadãos têm o direito de se formar e se atualizar em suas áreas, seja ela saúde, educação, assistência social ou tantas outras. É também dever municipal apoiar pais, mães e famílias para que eles possam cuidar e educar seus filhos com responsabilidade e afeto durante toda a gestação, parto, pós-parto e anos seguintes. Bebês e crianças manifestam seus sonhos e interesses por diferentes linguagens. Devemos deixá-los expressarem suas vozes, respeitando e escutando o que eles têm a dizer. Eu peguei um dos meus neném. Saiba se sua cidade tem um plano municipal pela primeira infância e exige esse direito. Investimento na primeira infância é investimento na humanidade. E ele é essencial para o desenvolvimento de nossas crianças, os adultos que elas se tornarão e o futuro da sociedade. Saiba mais sobre o marco legal da primeira infância e sobre planos municipais pela primeira infância no site www.primeirainfancia.org.br e sobre planos municipais por www.primeirainfancia.org.br